De volta com o programa Tudo Posso e nós vamos para o nosso quadro da culinária. Vamos aprender a fazer um pão de queijo maravilhoso. Nossa, quem veio aqui para ensinar a gente a fazer foi a Vanessa Romão. Tudo bem, Vanessa? Está bonita, de óculos, de tia e tal. Super produzida. Legal. A Vanessa estava me contando que ela tinha uma outra profissão, né? Isso, eu tinha. E aí você mudou, por quê? Mudei por conta, eu era obesa, né? E aí eu fiz uma redução do estômago fazem nove anos e eu era instrumentadora cirúrgica. Como eu não conseguia mais ficar tanto tempo sem comer em cirurgia, aí eu passei para a parte da gastronomia. E aí eu falo que agora eu tenho prazer em ver os outros comerem. Olha aí, maravilha. Quantos quilos você emagreci? 65. 65 quilos e hoje ela faz, ela é uma pessoa que faz, né? Que trabalha com culinária. Nossa, hein? Interessante. Hoje eu tenho um buffet, então eu falo que eu tenho prazer. Hoje antes eu tinha prazer só em comer. Hoje eu tenho prazer em fazer e ver os outros comerem. Ah, que maravilha, né? Que bom. E você nunca mais engordou? Não, nunca mais. Nem eu tive uma segunda gravidez. Na primeira gravidez eu era obesa. Tive bastante problema. Quanto você engordou? Na primeira? É. 20 quilos. E na segunda? E aí, 6 quilos. Eu disse. Então, assim, a qualidade de vida eu falo que é uma cirurgia bastante complicada. A gente tem que estar bem preparado psicologicamente. Porque eu falo que eles operam o estômago, mas não a cabeça. A cabeça continua de gordinho. Então a gente tem que se policiar bastante, se controlar, porque senão a gente volta a engordar. Volta a engordar, né? E não é todo mundo que pode fazer essa cirurgia. E era uma questão de saúde, não era uma questão de estética. Então eu já estava com outras doenças por causa da obesidade. Muita coisa. Bom, o Rafael vai dar um recado pra gente e a gente já volta. Que tal você de todo o Brasil ganhar 100 mil reais na promoção O Dia É Hoje? Eu sei que você quer, não é? E que tal também 5 mil reais pra pagar todas as suas dívidas? Somente na promoção O Dia É Hoje você concorre a todos esses prêmios. E pra isso depende de você. Depende de você ligar pro telefone que está aparecendo no seu vídeo. 996450917. Ó, tá aqui embaixo pra você. Faltam apenas 3 dias para o sorteio de 5 mil reais. Com essa grana, dá pra quitar sim as suas dívidas, pagar exames médicos ou dontológicos necessários. É legal fazer uma revisão aí, né? Fazer um check-up geral no seu corpo, na sua qualidade de vida, no seu estilo de vida. E ainda, dá até pra garantir a diversão pra toda a família. Vou te dar uma dica, hein? Você ganha super chances também no bate-papo premiado. Duvida? É só ligar. Olha o telefone aqui pra você. 996450917. Entre lá no bate-papo. Você vai encontrar pessoas bem bacanas, que gostam do programa, acompanham o Tudo Posso. Você também pode falar sobre o seu bairro, a cidade onde você mora, o que está acontecendo por aí. Comentar as nossas receitas, os nossos quadros. E de cara, já concorre a 5 mil reais neste sabadão. E vale lembrar, então, que com a mesma ligação, você concorre também a um primo extra de 100 mil reais em barras de ouro. Não é sonho, não, hein? É a promoção O Dia é Hoje. Ligue, participe e boa sorte. A gente volta agora com a nossa culinária. A gente vai fazer um pão de queijo recheado, super gostoso. Mas antes eu quero mandar um beijo pra Sueli de Bela Cruz, no Ceará. Grande beijo pra você, Sabrina, de Iguatu. Acho que é isso. Ceará. Fabiano Veríssimo, de São Paulo. Pessoal de Ceará, um grande beijo. São Paulo também. Mas é que eu vou estar no Ceará no final da semana que vem. Bom, vamos lá. A gente precisa de três xícaras de polvilho doce. Eu já ouvi falar que tem gente que faz com polvilho azedo. Qual a diferença? Então, a gente até pode misturar os dois. O que acontece? Só com o polvilho doce, a gente vai conseguir um pão de queijo mais maçudinho. Como a gente vai rechear, ele é ideal pra esse tipo de receita. O polvilho azedo, o que acontece? Ele deixa aquele pão de queijo mais oco por dentro. Então, se a gente for rechear e fizer ele só com o polvilho azedo, o recheio vai acabar sambando dentro do pão e às vezes explode e o recheio sai todo do pão de queijo. Então, eu prefiro, já testei de diversas formas, inclusive misturando os dois. Eu acho que o polvilho doce, você consegue manter o recheio dentro do pão de queijo. E o polvilho doce é esse daqui, gente. Não é polvilho que você compra um pacote de polvilho e põe lá, né? Só pra quem não sabe. Uma xícara de leite, meia xícara de óleo, uma colher de sobremesa de sal, um ovo, uma xícara de queijo ralado grosso e cubinhos de doce de leite, isso daí, e goiabada pra gente rechear, né? Então, vamos lá. A gente ferveu o... A gente tá fervendo o leite. Eu coloco aqui, então, uma xícara de leite, meia xícara de óleo e eu vou colocar uma colher de sobremesa de sal. Tem que ferver tudo isso. Tem que ferver, levantar a fervura. O que você vai fazer? Você vai reservar numa tigela, num bol, as suas três xícaras de polvilho. Deixa aqui. Levantou a fervura, você vai... a gente chama de escaldar o polvilho. Porque esse polvilho, vocês vão ver, que vai se transformar numa goma. E é isso, é esse o fundamento do pão de queijo que foi criado lá atrás, em Minas, pelas senhoras de engenho e tudo. É esse fundamento. Tem que escaldar. Qualquer pão de queijo que a gente for fazer, ele tem que ser escaldado, tá? Então, já levantou fervura, então a gente pode pegar o leite e sempre misturar o leite, o óleo e o sal. E vamos jogar aqui pra escaldar o nosso polvilho. E isso vai virar uma goma. Isso vai virar uma goma, que vocês vão ver já já. Aí eu falo assim, a gente só tem que ter cuidado, porque a gente tem muita prática na cozinha, pra não ir direto com a mão. Porque a gente acabou de tirar tudo muito quente. E aí você vai queimar a sua mão. E a gente vai queimar a mão. Falar com as minhas mãos. Então assim, com a ajuda de uma colher de pau, a gente vai misturando. E você já vai conseguindo perceber que ele vira que nem, eu falo que que nem um puxa-puxa. E vira mesmo. Ele vai agregando todos os ingredientes. E você vai misturando. Mistura bem. Essa parte do polvilho que a gente ainda vê, que não tá molhada, vamos dizer assim, a gente tem sempre que ir misturando. Raspa a lateral e vem com tudo pra cima a massa. Mas se quiser fazer com a mão agora, pode. Agora, a hora que você sentir que você já consegue, eu falo que mão de cozinheira já é calejada. Mas eu sempre dou a dica de quem não tem muita prática, tenta fazer bastante vezes, primeiro com a colher, pra depois colocar a mão, né? Porque senão tem perigo de queimar. Então quando você percebe que a maioria do polvilho já tá envolta na água, no óleo e no sal, já tá na hora de você juntar o quê? O ovo e o queijo. Juntando o ovo e o queijo, aí sim tá na hora de a gente colocar a mão. Então aqui temos um ovo inteiro, tá? E uma xícara de queijo à sua escolha. Pode ser a mussarela, queijo prato, queijo meia cura, o queijo que você tiver disponível. Branco pode? Branco não dá. Branco não dá porque o que acontece? Você percebe que esses tipos de queijo que eu falei, ele tem uma quantidade a mais de gordura. Então o queijo branco é muito light, né? E o pão de queijo não adianta. Se a gente quiser fazer um pão de queijo light, não vai virar mais pão de queijo, né? Aí perde toda a característica do pão de queijo. E agora sim, é sovar... É tipo uma massa de pão mesmo, né? Sova, agora você consegue perceber que ele já tá morno, não tá mais o calor da fervura lá. E você vai agregar. Mistura bem o ovo. E o queijo vai juntando, né? Vai juntando. Por isso que a gente precisa de um queijo que tenha essa gordura. Você colocou mussarela, né? Coloquei mussarela. Hoje eu coloquei mussarela. Se você quiser deixar mais light, pode ser de mussarela light. Light, é. Pode, pode sim. E aí o que acontece, você vai... No começo você vai sentir que ele tá pegando na mão, mas não tem problema, porque o que a gente vai pedir? Depois que você vê que você conseguiu agregar todos os ingredientes, que ele começa a ficar uma massa mais lisa, você com a ajuda de uma colher, você limpa a sua mão e vai deixar essa massa descansar na geladeira antes de enrolar os pães, pelo menos 30 minutos. 30 minutos. Cobre com filme plástico e deixa ela descansar por 30 minutos. Eu trouxe uma que tá na geladeira pra vocês perceberem... Que já está descansada. Já tá descansada, já ficou aí... É esse no Tupperware, é essa? É, é. Você vai ver a diferença que dá... Depois de descansar. E é assim, essa massa, por exemplo, eu faço ela, quando eu fazia só pro nosso dia a dia em casa, eu deixo na geladeira ela dessa forma, né? Eu vou te dar um pano. E aí todo dia de manhã, quando a gente acorda, eu já enrolo os pães de queijo na hora e coloco pra assar. Nem precisa que eu vou... É? De uma mão... Então essa aqui já foi. Já foi. Vai ficar descansando 30 minutos na geladeira da sua casa. Olha. Ah, esse aí já pega gostoso, né? Então, assim, ela não vai ficar grudando na mão, ela vai ficar com uma consistência que você consegue fazer os pães, rechear... Pode? Não, deixa eu pegar um. Pode pegar. Rechear, fazer palito. O que que eu faço? Palito? É, palitinho. Tipo o piolito? Não, assim, ó. Retinho. E aí você assa ele compridinho. Ah, que bonitinho. Fica parecendo um biscoito de polvilho, né? Só que é um pão de queijo. Aí ele vai assar e depois que você vai colocar ou vai colocar o recheio antes? Não, eu vou colocar agora. Então o que que a gente vai fazer? Dessa massa já descansada, quanto mais tempo ela ficar na geladeira, mais fácil você vai conseguir trabalhar com ela. Então você faz uma bolinha do tamanho que você quer, né? Aqui a gente tem cubinho de goiabada e cubinho de doce de leite. Esse doce de leite eu compro em barra. A goiabada é cascão porque a outra é um pouco... Tem que ser em barra? Tem que ser em barra. Tem. Tem que ser. Aí eu faço aqui um curo aqui? Então caso alguém não tiver em barra em casa, o que que eu faço? Pego o doce de leite cremoso e vou pingando numa forma. Faço bolinhas, montinhos e põe no freezer. Aí vai ficar bato. Vai congelar, vai ficar as bolinhas e aí eu consigo rechear. Ó, eu fiz um buraco aqui, é isso? Isso, pode colocar. Olha o buraco, gente. Faz um buraquinho ou abre assim como se fosse abrir uma coxinha. Entendi. Aí você pega o seu cubinho, coloca, aí você não se preocupe em fechar direitinho. Você pode amassar. Amassa, esconde ele lá dentro e enrola. Ó, fica lisinho. Pode colocar carne seca, por exemplo? Pode. Então assim, ó, o que que eu faço? Com essa base aqui, eu consigo saborizar de que forma? Se eu juntar aqui ervas finas e amassar, você vai ter um pão de queijo de ervas finas. Se você colocar aqui lâminas de alho, aquela desidratada, você vai ter um pão de queijo de alho. Na Copa do Mundo, ano passado, eu vendi muito de ervas finas de alho. Fazia ela bem pequenininha assim, ó, como aperitivo, pro pessoal assistir o jogo, tomar uma cervejinha e piscando um pão de queijo diferente. Então assim, e aí eu recheio. Doce eu recheio com goiabada, doce de leite e chocolate forneável. Faz os cubinhos, também faz da mesma forma. E salgado, eu já fiz, de tomate seco com mussarela de búfala, calabresa raladinha, você coloca a calabresa dentro e vai recheando. O que você tiver vontade. Até outros tipos de queijo, se você quiser um pão de queijo com pão de queijo, com sabor de queijo, um cubinho de cheddar aqui dentro também fica ótimo. E vai derreter. Vai derreter, aí a hora que você abre, você vai ter... E o tradicional, né? Pro café da manhã, às vezes o tradicional também. Nossa, é muito mais fácil do que eu imaginava fazer. É bem fácil. O segredo é colocar essa massa pra descansar. Se você quiser fazer ela na hora, não vai dar certo, porque ela vai grudar na mão como grudou na minha aqui, porque ela tá quente. Cobre e deixa descansar. Se você não cobrir, ela vai criar uma película aqui em cima. Outra coisa, se quiser congelar pra comercializar, eu já faço pão de queijo, eu já coloco em bandejinhas de isopor, a quantidade que eu quero, deste tamanho aqui, pra você ter um quilo, você precisa fazer 24 pães de queijo. Hoje eu comercializo por volta de 25, 28 reais o quilo. Então, rende bastante, a massa rende bem e o lucro que você tem é certo. Agora, o óleo, aquele óleo lá, se você pôs aqui e veio pra cá, ele fica na mão, né? Tanto é que quando você vai colocar na assadeira, você não precisa untar. Ah, tá. Porque ele já tem óleo. Porque já tem bastante óleo. Olha, é o que eu disse, não tem jeito de fazer um pão de queijo tradicional mineiro sem o óleo e sem ser engordativo. Não tem jeito. Vamos comer pelo menos um, mas vamos fazer direitinho pra ficar legal. Aí você tira, congelou na bandejinha, se você for vender ou se você for congelar pra fazer em casa, pode tirar do freezer e já botar no forno. 180 graus, ele vai demorar uns... congelado, ele demora uns 40 minutos pra ficar douradinho. E assim? Assim, 25 minutos, no máximo. Você percebeu, você vai perceber, aqui não dá pra ver, mas você vai perceber que ele depois de assado, os pedacinhos de queijo vão aparecer. Então dourou os pedacinhos de queijo, você vai ver que ele já tá pronto. É, que delícia, hein? É fácil. Porque fica um pouco de óleo mesmo, né? Fica assim. Na mão. Não tem jeito. Mas é muito fácil fazer o pão de queijo. E se você quiser um que não seja com recheio, você pode fazer com polvilha a dedo, né? Pode, aí você pode fazer com qualquer polvilha que você tiver. Tá bom. Então vamos sentar pra gente provar? Você quer lavar? Eu quero, vou lavar. Obrigada. E aí, Rafael, facinho, né? Passo de fazer e passo de comer também, né? É, verdade. Olha que delícia. Olha, e a Vanessa trouxe também, como é o nome desse daqui? Casadinho. 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 É, casadinho. Que delícia. Eu quero salgado. Eu vou comer o pão de queijo. Esse é salgado? Esse é salgado. Esse é de calabresa. Esse também. Tá. Ah, eu quero mulher, né? Eu quero doce. Muito bom. Senta, Vanessa. Gostoso, né? Dá uma crocância diferente, porque ele fica crocante por fora. E, ó, dá uma olhada aqui, ó, a calabresa por dentro do pão de queijo. Olha isso, ó. Bem recheado, ó. Bem recheado, né? Com carne seca deve ficar muito bom também. Carne seca também deve ficar bom, hein? Fica. Rúcula e tomate seca. Carne seca e cheddar. É. Agora eu vou comer o casado. Deixa eu ver. Casadinho. Casadinho. Esse é aquele que derrete na boca. Na hora que vocês quiserem, a gente pode vir pra ensinar. Porque é outra coisa que eu comercializo e dá bastante retorno. É, né? Pra quem quer mudar, às vezes, de área, de como eu, né? É, precisa mudar um pouco de área. Eu acho que a culinária hoje, que eu falo, todo mundo fica sem fazer qualquer coisa. Mas sem comer, é mais difícil, né? História de coragem é tua, hein, Vanessa? Obrigada. Você tem atitude, atitude corajosa. Entre os doces aqui, o que a gente tem? Esse é doce de leite e esse é goiabada. Ah, vamos de doce de leite. Combina, né? Combina, legal. Porque esse goiabada também combina. Queijo com goiabada é muito bom. Final de programa, gente. Eu vou comendo meu pão de queijo aqui. Agradeço a Vanessa. Eu que agradeço a vocês. Lembrando que a gente é completa, tá lá, facebook.com, barra programa Tudo Posto. Tudo explicadinho pra vocês. E os nossos vídeos estão no nosso canal do YouTube. Você vai lá no YouTube, põe Tudo Posto e você acha todos os vídeos, tudo o que você quiser. Exatamente. Não é verdade, Rafael? Amanhã 10 horas, de volta com mais um Tudo Posto pra todos vocês. Tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto